Passadas largas, lá vem o argentino, é difícil tirar a bola do Conca. Ele vem, com a bola dominada, Conca faz o toque, Washington! É do Fluminense! Washington de novo, finalizando uma jogada espetacular de Conca. É difícil tirar a bola do argentino. Daria o Conca, deixou o Washington na cara do gol do Atlético. O Washington fez a arrancada do campo do Fluminense, do meio campo. Conca avança, protege e deixa o Washington quase com o gol vazio. Três para o Fluminense, zero para o Atlético. Lédio Carmona. É uma partida espetacular, uma partida espetacular do Conca. Eu vim falando isso desde o primeiro tempo. Essa é a grande diferença do jogo. Dois jogadores de criação, Conca e Paulo Baia.